Conheça agora a ficha técnica do Samsung Galaxy A33 5G. A começar pela sua tela, o Galaxy A33 vem com uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, Full HD+, com 90 Hz, com 411 ppi. Sua bateria é de 5.000 mAh e conta com carregamento rápido de 25 watts. Ele pesa 186 gramas e tem 8,1 mm de espessura. Já com relação à conectividade do aparelho, o Samsung Galaxy A33 vem com suporte ao 5G. Ele conta também com certificação IP67, Bluetooth 5.1, NFC, som estéreo e o leitor biométrico. Fica localizado sob a tela do aparelho. Referente às suas câmeras. O Galaxy A33 5G vem com um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide e mais duas câmeras, sendo uma de 5 megapixels para fotos macros, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Galaxy A33 5G vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, o Samsung Galaxy A33 5G vem equipado com o processador Exynos 1280, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Mas e aí, o que você achou do Samsung Galaxy A33 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.